A gente falou de picada de inseto, a gente também teve muitas dúvidas sobre picada. Então, normalmente, quando a criança tem alguma reação a uma picadinha, mas quais são os cuidados que os pais precisam ter? No momento da picada, o que a gente orienta é muitas vezes a aplicação de uma substância que tente tirar a coceira, então, às vezes, pomadas específicas para picada de inseto, como antialérgicos locais ou um corticóide local, mas, principalmente, ver se a criança é ou não faz essas reações mais importantes. Tem crianças que fazem uma reação muito importante, né? Morde, por exemplo, perto do olho, o olho incha, não consegue abrir o olho, a orelha incha. E, às vezes, até os pais ficam preocupados se isso pode ser alguma coisa mais séria, né? Uma picada de aranha, por exemplo, ou uma reação, uma infecção de pele. Então, quando a reação é muito importante, a gente orienta, fala o médico, né? Se forem reações locais ali na hora, a gente orienta, então, a aplicação de um produto tópico só para tirar a coceira e aliviar mais rápido os sintomas. Até porque se costa, fica pior ainda, né? O pai fica, talvez, maior.